Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje a resenha de modelo novo, mais ou menos novo, né? Dessa coleção agora, começou a chegar nos clubes, no site, nessa pandemia agora, durante a pandemia. É um modelo, não sei se eu sei falar, tá? O nome dela é Turing, Turing, não sei como fala, Lace Up. Acho que é isso, escreve Turing Lace Up, tá? Turing Lace Up, acho que é isso. Ela é da Vivienne Westwood, nossa querida tia Vivienne, tá? Eu gostei desde a primeira vez que eu vi, achei ela maravilhosa, maravilhosa, tipo Oxford, assim, sabe? Diferente, é um tênis, né? Mas não é um tênis, né? Completamente é estilosinho, é muito diferente de um tênis, né? Por ter cadastro, lembra um tênis, mas não é um tênis, ok? Ela custa R$219,90. É carinho? É carinho. Só que, assim, agora na pandemia, nessas coisas todas, ela já entrou no site com desconto, sabe? Ela estava R$150 e pouco, se eu não me engano. Então, assim, para quem pôde aproveitar, já deu para aproveitar ela bem mais baratinha do que ela é, que é R$219,90, tá? As cores, vamos às cores. Temos essa marronzinha, que foi a minha escolhida. A minha veio do Clube Melissa Iguatemi, de Porto Alegre, tá? Quanto às cores, não tem todas as cores em todos os lugares, tá? Não tem nem esse modelo em todos os lugares. Aqui no Rio, por exemplo, eu ainda não vi essa aqui. Já tem quase dois meses que ela foi lançada e ainda não vi por aqui, não sei se vai ter. Então, assim, se tu quiser, entra em contato com o teu clube para saber se tem, para saber se tem a cor que você quer, porque não sei, tá? Em quais clubes tem, não sei dizer mesmo, tá? Vamos às cores. A marronzinha, que foi a minha escolhida, temos também. Essa tem umas cores bem... bem exóticas. Temos laranja com preto. Laranjão mesmo, tá? Exatamente assim como vocês estão vendo, é um laranjão. Temos preto com laranja, tá? Ao contrário da outra. Eu acho que esse laranja de baixo é um pouquinho mais discreto do que... Assim, sabe? Do que quando ele tá em cima. Temos a branquinha, toda branquinha. Muito bonitinha. Mostra direito? Já deu pra ver, né? Branquinha, muito branquinha. E a verde, achei uma graça esse verde. Olha, é um verde discreto, tá vendo? Com saltinho preto. Essa eu queria também. Achei linda. Muito, muito linda. E preta. Tem preta, é eu que não salvei aqui. Mas eu acho que tem. Eu acho que tem. Toda preta, assim, normal. Tá? Aí temos essas cores. Como eu falei, não tem todas as cores em todos os clubes. Não tem ela em todos os clubes. Meu cabelo tá enorme, não é isso? Agora que eu vi, tá até aqui, ó. Tá. Aí, vamos lá. Uma coisa que eu achei o maior absurdo do universo. Melissístico, melístico, não sei. Gente, isso não tem numeração estendida. Como assim, dona Melissa? Pelo amor de Deus. Ela só vai do 33, 34 até o 39, 40. Não, gente. Isso aqui tinha que ter o 44. Tem gente de pezinho maior que com certeza ia querer usar isso aqui. Né? Então, assim, eu até catei, gente. Será que eu tô errada? Se eu tiver errada, me desculpem. Mas acho que eu não tô errada, não. Eu catei em vários sites, assim, sabe? Pra ver se tinha numeração estendida, se tinha número maior. Mas não tem. Eu fiquei chateada pelas pessoas de pezinho maior que não vão poder ter ela. Tá bom? Então, é só até o 39, 40, ok? E quanto ao tamanho, a minha, o meu tamanho mesmo, é 33, 34. Ela ficou certinha no meu pé. Dá pra usar de meia? Dá pra usar de meia. Porque, geralmente, bota, às vezes, aquelas galochas e tudo, compra um número maior pra poder ficar mais confortável com bota, com meia. Essa aqui dá de meia? Dá de meia. Só que eu acho que com meia grossa vai ficar muito apertado, sabe? Dá pra regular aqui, né? Dá pra não deixar tão apertado. Só regular aqui pra deixar mais confortável pra você. Mas, assim, eu gostei dela sem meia, tá? E usei sem meia também pra ver se machuca ou não machuca pra vocês. Machuca ou não machuca pra vocês? Não machuca, gente. Eu adorei ela. Adorei mesmo. Eu andei, eu fui ver uma amiga minha. A gente até andou um pouco. Tive que ir na farmácia. Tive que ir num lugar, assim, na rua. Tinha várias coisas pra resolver durante a rua, né? Então, a gente andou bastante de onde a gente estava até a farmácia, né? Então, deu pra ver legal se ela machuca ou não e ficou de boa, tá? As bolinhas não machucam, não marcou o pé nem nada, tá bom? Então, é... Vamos calçar. Deixa eu mostrar detalhes dela. Ela não tem nada demais, assim. O cadarço dela é bom, tá? Porque eu já falei de algumas melissas, tipo a... Starting Love. Que o cadarço veio meio vagabundinho, assim, meio furrequinha. Esse aqui não. Esse é o cadarço do bom, tá? Ela é toda furada. Aqui na frente ela tem isso aqui assim. É meio diferentezinho, tá vendo? Atrás ela também tem um detalhe. Viviane, será que na outra tá escrito Westwood? Está Viviane Westwood, claro que sim, ó. Viviane Westwood, ela tem esse pequeno saltinho. Tá? Então, assim, nada demais. A palmilha sai. Não. Saúde! Saúde! Obrigada! A palmilha sai? Não sai. Mas ela é muito fofinha, ela é daquelas... Bem fofinha mesmo. Tá? Está aprovada no quesito conforto. E o simbolozinho de tia Vivi aqui. Tá bom? Dá pra usar isso dia de chuva? Menor condição. Né? Porque ela fica bonitinha com a menina pretinha, assim. Diazinho frio. Ela fica bem legal, né? No inverno, assim. Mas dia de chuva, gente. Isso aqui tudo furado até menor condição. Eu queria usar ela. Eu tinha separado ela pra usar num dia. Aí choveu. Acabou com o dia, né? Acabou com a Melissa. Eu tive que esperar parar a chuva pra poder usar ela. Entendeu? Não dá pra usar ela num dia de chuva. Nem com o meio. Vai ficar meio toda cagada. Esquece. Tá? Bota uma galochinha que é melhor. Tá bom? Vamos voltar no pé. Já falei tudo. Já. Vamos voltar no pé no tênizinho. Normal. Cadarcinho normal. É um pouquinho difícil de... Ai, meu Deus. Quase que eu caí pra trás. Um pouquinho difícil de calçar. Porque ela tem que... Tu tem que soltar bem o... O cadarço dela. Pra entrar. Sabe? Vou até mostrar. Ela é transparente. Vou até mostrar aonde que tá o meu dedão. Nela. Pra vocês terem... Uma noção. Eu acho que até dá pra... Dá pra usar... Um número maior. O menor. Quer dizer. Não. Tipo quem calça... 41, 42. Usar 39, 40. Sabe? Acho que não... Ela é muito apertadinha. Sabe? Por mais que o tamanho... Eu acho que caiba um pé maior aqui. Mas não cabe não. Tá muito certinho. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Calma aí. Meu lacinho. Vamos lá pra baixo? Vamos lá pra baixo. Vamos lá. Oi. Ó. Dá pra ver. Onde está meu dedão? O que que tá sobrando aqui, ó. Parece que é muita coisa. Mas aqui é o... A carreirinha de dedinho que é... Tem ordem de tamanho. Sabe qual é? Calma aí. Eu tô sem posição. Sentar no chão. Deixa eu ver. Aqui. Não. Sentar no chão piora. Vamos voltar. É. Eu acho que dá pra ver. Não dá onde tá meu dedão? Que não tá... Não tá lá na frente. Né? Que sobra... Um pouquinho nela. Enfim. Vamos ver. Qual que ela fica. Com o pé. Com o pé. Bonitinho. Peguei mais food. Vamos voltar. Vamos voltar. E aí? Gostaram dela? Ela é linda, né? Tá torto. Vai cair. Como sempre. Tá. Gostaram dela? Ela é muito fofa, né? Pra tirar, beleza. Pronto. Saiu. Entendeu? Pra tirar. Mas aí tu aperta. Tu tem que mexer no cadarço em todo. Pra depois botar ela direitinho no teu pé. Entendeu? Gostaram dela? Ela é muito bonitinha. Muito bonitinha mesmo. Tá super aprovada. Tá bom, gente? Quem tá em dúvida de conforto. Ela é super confortável. Tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.